Oi, eu sou o Leandro do TFT Brasil e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como chegar e se manter no topo. Existem várias técnicas para isso, mas não é sobre técnicas que eu quero falar, não. Eu quero colocar a forma de pensar, o mindset que a gente precisa trabalhar para ter dentro da gente a força para chegar e se manter lá em cima. Eu, alguns anos atrás, eu era uma pessoa muito tímida, jamais imaginei que eu ia estar gravando vídeos, que eu ia dar palestra para públicos grandes e realmente eu sentia muita dificuldade de falar com as pessoas que eu admirava, com aquelas pessoas que mais teriam contribuir comigo, eu ficava empacado, olhava para elas, quando eu chegava perto o coração acelerava, a voz saia trêmula, era uma coisa impressionante, justamente as pessoas que eu mais teria a aprender e não conseguia me aproximar. Eu não sei se isso já aconteceu com você também, onde você se encontra em uma situação, aquela pessoa que você admira, que sabe, se você conseguisse trocar ideia com ela por 30 minutos, por 10 minutos, já iria fazer uma grande diferença na sua vida. E era isso que acontecia comigo. E aí eu comecei a perceber quanta oportunidade eu estava perdendo. E mais do que isso, eu comecei a perceber um trabalho de autoconhecimento. Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto menos do que essas pessoas? Só porque elas já atingiram mais, têm mais dinheiro, ou têm mais sucesso, ou sabem mais do que eu, né? Eu admirava muitas pessoas que tinham conhecimento espiritual muito elevado. Então, foi esse trabalho que eu fui fazendo. Existem muitas técnicas, mas como eu falei, as técnicas são detalhes. Não é o mais importante. O mais importante é esse trabalho interno que você faz. Numa dessas técnicas, as pessoas falavam para mim assim, ó, você tem que imaginar que a outra pessoa é um ser humano igual você, né? Ela também tem necessidades, vai no banheiro, também tem inseguranças. E aí, quando eu fazia isso, eu me sentia um pouco mais confortável. Só que o que eu percebi? Eu estava nivelando as pessoas por baixo. Eu estava diminuindo elas, trazendo, eu me sentia embaixo, eu estava trazendo elas para baixo. Então, isso até permitia me aproximar, só que não tem um efeito muito bom. E aí, uma outra pessoa chegou para mim e disse o seguinte, as pessoas que você admira, você só admira elas porque você reconhece algo que você tem em você, entendeu? Se você não tem essa qualidade em você, também não vai reconhecer isso no outro. Então, começou a fazer o contrário. Ao invés de puxar para baixo, começou a puxar para cima. E aí, eu comecei a perceber que eu tinha exatamente o mesmo valor do que essas pessoas que já estão lá em cima. Eu não sou pior do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Isso permitiu com que eu fosse conversar com o Dr. Roger Callahan, com a Joanne Callahan, que são os criadores do TFT. E foi graças a essa forma de pensar que eu pude trazê-los para o Brasil. Então, para um pouquinho e pensa nas pessoas que você admira. Imagina que você tem exatamente o mesmo valor que essas pessoas. Sobe você, não abaixa eles, sobe você. E olha como você vai com outra energia conversar com essas pessoas e como também elas vão conversar de igual para igual para você, porque você está se colocando de igual para igual. Entendeu? Você tem acesso agora a todo mundo, ao mundo que você quiser. Não importa quão grande seja essa pessoa, você tem o mesmo valor que ela. E hoje, eu continuo me surpreendendo, que eu continuo conhecendo pessoas cada vez mais incríveis. E quando eu olho uma pessoa incrível que eu conheci, em vez de antes que eu me sentia menos, eu começo a pensar, nossa, eu também tenho essa qualidade dentro de mim. Olha que legal, quanta coisa eu ainda tenho para descobrir de bom sobre mim. Então, essa forma de pensar foi um dos principais fatores para me levar para o topo. Me permitiu conectar com essas pessoas que me levaram para cima também. E agora, ok, fizemos isso e chegamos no topo. Como se manter no topo? Que essa é a segunda parte que eu diria que é tão importante e, às vezes, até mais difícil que a primeira. E a segunda parte de se manter no topo é a mesma coisa, só que exatamente ao contrário. É você tomar a consciência de que você não é melhor do que ninguém. Então, você ter consciência de que você não é pior do que ninguém te leva para o topo. Mas, para você se manter no topo, você tem que tomar a consciência de que você não é melhor do que ninguém. Porque se você chegar no topo e se achar o máximo, se achar o melhor, a vida vai te derrubar. A vida vai te mostrar que você não é melhor do que ninguém, não. E ela vai dar um jeito de te derrubar. Vai gerar inveja, vai gerar ciúmes, insatisfação, vai gerar arrogância. E isso te derruba. Isso derruba qualquer um. Qualquer um que está no topo e que é arrogante, você pode ter certeza que uma hora cai. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E a hora que você toma consciência de que você não é pior do que ninguém, que você não é melhor do que ninguém, você vai falar de igual para igual. E aí, quando você arraiga essa consciência em você, você começa a perceber que realmente não existe comparação. Que cada ser humano é único. E se você é único, você não tem como comparar com alguma coisa que é diferente. Ele é diferente. Ele não é algo que você se compara. Então você passa a ser você mesmo. A expressar a sua verdade. Como um sol que vai irradiando essa luz, quem quer se bronzeia. Quem não quer, fica na sombra. Está tudo bem também. E aí, é a maior liberdade do mundo você ser quem você é. E você vai realmente atrair essas pessoas que estão na mesma vibração que você. E você vai enxergar que o outro que ainda não está brilhando, é só uma questão que ele ainda não despertou. E a gente espera que ele desperte no tempo dele. Eu realmente acredito que cada ser humano é um ser único, especial, com uma luz infinita dentro dele. E é um processo de autodescoberta. O quanto a gente vai permitindo a nossa luz brilhar. Então é isso, gente. Se você gostou do meu vídeo, clica aqui em curtir. Se você não gostou, clica também em não curtir. Deixe seu comentário. Para mim isso é muito importante. Para eu saber se eu estou contribuindo com vocês. Assina meu canal do YouTube. Também em algum lugar aqui tem uma bolinha, um link para você assinar o canal do YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.